O primeiro elevado da capital acriana já é uma realidade. Faltando menos de dois meses para a inauguração da obra, a empresa contratada segue em ritmo acelerado para conseguir entregar o projeto no prazo. Nesta quinta-feira, o prefeito da capital fez uma visita em loco para acompanhar a instalação da primeira viga do elevado. Segundo o prefeito de Rio Branco, a construção busca trazer melhoria da mobilidade urbana na capital, oferecendo mais agilidade para o dia a dia das pessoas, uma grande economia de tempo nos deslocamentos e, como consequência, mais qualidade de vida nos centros urbanos. Estou feliz porque isso aqui é um marco na nossa história da nossa querida Rio Branco. A partir de agora, Rio Branco entra para dentro das cidades modernas, cidades que têm agilidade no trânsito, cidades que querem realmente ser cidades inteligentes. A gente está escrito no programa Cidades Inteligentes no Mundo e vamos fazer da nossa Rio Branco a cidade muito inteligente fazendo esse trabalho que nós estamos fazendo. Mobilidade urbana, mantendo a cidade limpa, iluminação 100%, muito mais segurança com as câmeras que a gente está instalando na cidade inteira. Enfim, muita coisa nova, muita coisa boa acontecendo. O nosso povo merece. De acordo com Teófilo Lessa, proprietário da empresa responsável pelo serviço, mesmo com o desafio de realizar algumas etapas durante o período de inverno, a obra segue corretamente o cronograma estabelecido e com previsão para ser finalizada antes do prazo. Essas vigas são vigas de alta resistência, de alta durabilidade. Não é um aço, uma liga de aço convencional. Foi uma liga de aço produzida, um lote produzido especialmente aqui para a nossa obra. As características do aço que a gente está utilizando é um aço que combate a corrosão, que geralmente afeta a maioria dos aços, mas esse aço aqui não sofre esse tipo de intervenção. Dentro das propriedades químicas dele, ele tem elementos que expulsam qualquer agente agressor corrosivo, que vai dar mais vida útil para o nosso elevado.